Música Fala galera, aqui é o SID com mais um vídeo pra você E hoje galera, estou aqui para gravar o especial de 600 inscritos E cara, muito obrigado pelos 600 inscritos E cara, o especial vai ser o seguinte Eu vou gravar mostrando o meu setup, cara Esse é o especial, porque eu não tenho muita criatividade para fazer especial, né Então é isso, cara, vamos começar então Beleza galera, então eu queria avisar que antes de começar o vídeo Eu estou gravando com o meu celular, cara Porque minha câmera meio que estragou a tela Então eu vou ter que gravar com o celular mesmo Então cara, vamos começar aqui pelo meu teclado Ele é um teclado que eu gosto muito Porque ele é da Razer e é o Deathstalker E ele tem iluminação nas teclas, como vocês podem ver E também ele tem esse apoio pra mão, cara Que isso é muito bom Que você fica mais ou menos assim Quando está jogando E esse apoio é muito bom, cara Porque não dói a mão, essas coisas E é isso, cara Ele também tem um... Ele não tem aqueles espaços No meio da tecla Que não vai sujeira no meio Isso é muito bom E cara, eu vou mostrar agora o microfone Na real o microfone vocês já devem saber Porque eu já fiz o unboxing O unboxing está aí na descrição Ele é um microfone AT2020 É um microfone muito bom, cara Eu sempre usei ele, sei lá, cara Faz mais de dois anos que eu uso ele Um ano Eu não sei muito bem E cara, vamos para o headset Esse headset aqui é o headset da Razer É o... Meu Deus É o Kraken Pro E cara, uma das coisas que eu não gostei Quando eu comprei ele É que não tem luzinha do lado, cara Não tem luzinha aqui E só tem o símbolo mesmo da Razer, cara Nossa Tudo que eu comprei é por causa da luzinha Mas não tem luzinha, cara Aqui em cima tem a Razer aqui Escrito E ele é um headset também muito bom Ele é... Ele é muito confortável e leve Eu acho que eu nunca vou tentar comprar um Tiamat Porque um Tiamat ele é muito pesado Pra cabeça não é tão confortável, cara Então eu sempre vou tentar Ficar usando os Kraken Tipo... Eu sempre vou usar o Kraken, cara Porque Kraken é muito bom Então, cara Vamos para um mouse que também é da Razer É o Kryte 2013 E ele tem 6400 de DPI E ele tem também iluminação, cara Tem iluminação laranja Ele não é croma, tá? Nada aqui é croma Infelizmente, né? Porque... Croma é lindo, cara Simplesmente lindo E esse mousepad, cara É um mousepad do Warface aqui Que a Level Up Enviou pro meu pai Porque ele... Ele vende créditos de cash Na lan house dele Aí ele enviou, cara Aí eu fiquei... Quer dizer, aí a Level Up enviou Aí eu fiquei com ele, cara Eu roubei assim É, roubei Beleza Não, não roubei não, tá? Mas... Ele é muito grande, cara É muito bom Beleza, cara E agora o monitor, cara O monitor é um monitor de 21 polegadas Ele é 1080p E a resolução dele é de 1980x1920x1080, cara E galera, agora sobre a webcam, cara Essa webcam Ela tem uma resolução muito boa Ela é 720p E com ela, cara Eu gravo as webcams das gameplays Como vocês já devem saber, cara Ela é uma webcam simples Não tem muito pra explicar sobre ela E ela é da marca Logitech, cara É uma marca que eu nunca vi Mas é uma marca boa Beleza, cara Não sei se mostrei Mas a marca do meu monitor é da Samsung Não tô fazendo anúncio Galera, agora sobre o gabinete Esse gabinete Ele é bem maior do que um antigo que eu tinha Ele tem muito espaço interno Agora pra colocar um watercooler Que tem aqui Que eu já vou mostrar E os coolers do watercooler Ficam aqui em cima, cara Meu Deus, cara Fica um vento aqui, hein Por quê? Meu Deus, cara É isso aí Eu vou mostrar agora sobre Vou mostrar aqui em cima agora Como vocês estão vendo Aqui tem um Um cartão de SD E TF Eu não sei muito bem Esse aqui é o botão de reset Esse daqui é o botão pra ligar Esse daqui é o HD LED Que mostra quando o HD está sendo usado E agora ele não está sendo usado Aqui são os USB E aqui são aqueles USB pra headset E, cara O bom é que desse gabinete É que eles vêm com essa borracha Que não deixa acumular poeira dentro dos USBs Cara, aqui tem os controles dos coolers Um deles não dá pra usar porque Esse daqui não dá pra controlar Porque é do watercooler, cara E, cara, eu então vou demonstrar aqui Eu vou mostrar esse aqui agora Aqui tá ligado Agora tá ligado no height Agora você pode desligar E aqui pode ligar no low, cara Então é isso Os outros são também assim Tem também o fã de trás ali Que eu vou mostrar agora Esse daqui é o hair fun Calma aí Ai Aí, beleza Agora eu desliguei ele Ele demora um pouco pra... Pra parar Mas ele parou, né Então esse daqui é o low Esse daqui é o height Eu sempre dei no height Porque no low ele é muito, muito fraco, cara É muito... Não faz... Não joga o vento pra fora Digamos assim Galera, aqui tem uma janela de acrílico Dá pra ver aqui o PC por dentro E, cara, o PC aqui ele tem uma placa Essa placa de vídeo aqui é a placa GTX 760 Ela roda os jogos com muita perfeição, cara E também Uma coisa meio ruim É que a parte mais bonita fica na parte de baixo, cara E, cara, meu PC tem 16 GB de RAM E o... O... O processador É um processador AMD FX AMD FX 6300 6-Core processor E, cara, tem também um watercooler da Corsair Da Corsair junto aí Que leva os encanamentos até aqui em cima Que resfria aqui em cima, né Vocês... Eu imagino que já deve saber como funciona mais ou menos um watercooler E, cara, aqui também tem... Tem um HD, não dá pra ver muito bem Porque ele tá bem escondido mesmo Nem eu não consigo ver aqui E, cara, o HD é de 1 TB Ele é um HD muito, muito eficiente Porque 1 TB é o que eu preciso É o que eu preciso no meu PC E, galera, a placa-mãe é uma placa-mãe gamer da ASUS Não tem muito sobre o que falar com ela Ela dá pra colocar duas placas de vídeo E um processador Um processador Como é óbvio E também aqui tem a minha fonte, cara Ela é de 500 watts Galera, aqui embaixo temos o estabilizador Ele transforma a energia de 220 volts pra 110 Pra fonte transformar em 500 watts pra dar energia ao PC A potência de 600 VA Que é suficiente pra alimentar todo o PC, cara Galera, agora eu vou mostrar sobre a cadeira Essa cadeira aqui é a cadeira profissional De X-Racer Como vocês podem ver aqui Não, galera, brincadeira Essa cadeira aqui é uma cadeira simples Mas ela é o suficiente pra eu jogar, gravar essas coisas Ela é de rodas, como vocês podem ver E é isso, cara Galera, a minha mesa também é uma mesa de canto Como vocês podem ver aqui Tem até uma entrada aqui pra cadeira E é isso, cara Galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Apoie com seu gostei Inscreva-se no canal pra receber novos vídeos E galera, se eu me esquecer de mostrar alguma coisa Tá aí na descrição tudo sobre o PC E é isso, galera Saiu dos vídeos de Especial de 600 inscritos Bye